Forró de Orgulho Dar orgulho, dar orgulho pro forrozeiro dançar Pega até swingada, no paredão estrala Bota pra testar seu som aí com essa lenhada E balança a cabeça, pode balançar Swing é demais, não dá pra controlar E balança a cabeça, a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou E balança a cabeça, pode balançar Swing é demais, não dá pra controlar E balança a cabeça, a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou Academia Maia, Aristênis e Portano Para o meu parceiro, Diego Sona, Mariana Nova Alto Escola Sertão E banda pra ser boa, tem que dar E dar orgulho pro forrozeiro dançar Pega até swingada, no paredão estrala E bota pra testar seu som aí com essa lenhada E banda pra ser boa, tem que dar Tem que dar, tem que dar, tem que dar Pega até swingada, no paredão estrala E bota o protestar seu som aí com essa lenhada E balança a cabeça, e pá Swing é demais, não dá pra controlar Viva, lança a cabeça, olha que a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou Viva, lança a cabeça, e pode, e pode, e pode, e pode, pode Viva, lança a cabeça, a estrela chegou Forró de Orgulho tá tocando no paredão que focou Viva, vai, gravar Jorginho, o rei do forró Bruno C.10, Jurema Norte, vem, vicião, alto-falantes Lava, jato, a pedida, carrabuloso, acessório Bola, parceiro, Deguito, carreto do Vardim, cabi dos maldos Lundo C.10, 3A, alinhamentos, equipe J.G.son Terceiro do papinho do caro e do forrozeiro Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor E foi sem banco, foi sem ar, foi numa coisa Improvisado e tom de amor Olha, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi numa coisa Improvisado e tom de amor Tombe, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi numa coisa Improvisado e tom de amor Olha, tombe, tombe pancada E foi sem banco, foi numa coisa Improvisado e tom de amor Tombe, tombe, tombe pancada Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor Eu fui para um forró e conheci uma linda gata Dançando roça-roça até de madrugada O sol raiando quando ela observou Açúcar tá do lado, a gente foi fazer amor Dançando roça-roça até de madrugada 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 Grava aí Jorge Expansões, o rei do forró Isso aqui é forró de orgulho ao vivo O orgulho do ser porroso, mas o sucesso é o nosso Epa, toca aí todos os faridões Tissimoto, como que samurai Salão Elanistini Eita, forrós E mais uma vez, não deu certo Eu assumi, relacionamento sério Fiquei o que eu tentei, mas não tem jeito A minha sinésia, ei, soltei Oh, forrózinho, isso aqui é forró de orgulho O orgulho do ser porroso, o rei do forró A nova fé nos faridões, grava aí Jorge Expansões E mais uma vez, não deu certo Assumi, relacionamento sério Fiquei o que eu tentei, mas não tem jeito A minha sina é ser solteira Dei um bye-bye Desapeguei E pros contatos voltei Vai daí o swing Fiquei solteiro outra vez e tô pegando É bom demais Júnior É bom demais Júnior Eu me escapeta a minha ex e não quero nenhum assunto É bom demais Júnior É bom demais Júnior Fiquei solteiro outra vez e tô pegando É bom demais Júnior É bom demais Júnior Eu me escapeta a minha ex e não quero nenhum assunto É bom demais Júnior É bom demais Júnior Mais uma vez, não deu certo Assumi, relacionamento sério Fiquei o que eu tentei, mas não tem jeito A minha sina é ser solteira Mais uma vez, não deu certo Assumi, relacionamento sério Fiquei o que eu tentei, mas não tem jeito A minha sina é ser solteira Vai, vai, vai Vai, vai Desarrodei E pros contatos voltei Porra, Thiago É tô solteiro outra vez e tô pegando É bom demais Júnior É bom demais Júnior Eu me escapeta a minha ex e não quero nenhum assunto É bom demais Júnior Fiquei solteiro outra vez e tô pegando Todo mundo é bom demais Júnior É bom demais Júnior Eu me escapeta a minha ex e não quero nenhum É bom demais Júnior É bom demais Júnior Clube Ferreira Show Davi Rubi, meu parceiro Clube Samurai Bora meu parceiro Melando o caminhão posto pessoa Carreta do batim Equipe JGZ Davi Son Helio Son Paredom e de Ferro Paredom, tentação de que xeré E paredom, pede pano Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho Solta a batida, toro grave, solta, fica gostosinho Eita E começou agora, aguenta, sobe só mais um pouquinho O que, o que, eu quero ver tu rebolar Diva, diva, diva Carinho, quica, quica Olha no talentinho Diva, diva, diva Devagarinho, quica, quica No talentinho Olha diva, 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 diva Devagarinho Quica, quica, quica No talentinho Diva, diva Devagarinho Quica, quica No talentinho Isso aqui é forró de orgulho Papai Orgulho de ser forrózeiro A nova febre dos paredões Bora meu parceiro Cristiano Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho Solta a batida, toro grave, solta, fica gostosinho E começou agora, aguenta, sobe só mais um pouquinho Eu quero ver tu rebolar Diva, diva, diva Quica, quica, quica Olha no talentinho Diva, diva Devagarinho Quica, quica No talentinho Quica, quica Olha diva, diva Divagarinho Quica, quica No talentinho Quica, quica 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 Equipe Diego Sota Conor Oh, freço Diviso Demécio FBS Refrigeração Tá comigo O homem das camisas Ele Meu parceiro Torre Pizzaria Marugui Bora meu parceiro Jorge Da pista de Itália Bora da nova Oh, forrozão Isso aqui é forró de orgulho Forró de orgulho Forró de orgulho de ser forrójido Receba Eu tô ouvindo Ele me espiando Ele tá me investigando A ponto de endoidar Eu tô sabendo Que aonde eu chego Ele bate medo Me pede pra vazar Eu tô ouvindo Ele me espiando Ele tá me investigando A ponto de endoidar Eu tô sabendo Mas que aonde eu chego Ele bate medo Me pede pra vazar Tá com medo A gente não me esqueceu Imagina ela Mas imagina ela o quê? Desceu aqui Subiu ali Fechou aqui Faz coelho de olho fechado Pensando em mim Desceu aqui Subiu ali Mexeu aqui Faz coelho de olho fechado Pensando em mim Bora meu parceiro Torre O homem das camisas Lá de Fortaleza tá com nós GM é o lugar de carro Do meu parceiro Geraldo Felipe Celar Joceno no Play Eu tô ouvindo Mas ele me espiando Ele tá me investigando Olha a ponto de endoidar Eu tô sabendo Olha que aonde eu chego Mas ele bate medo Me pede pra vazar Eu tô sabendo Ele me espiando Ele tá me investigando A ponto de endoidar Eu tô sabendo De que aonde eu chego Mas ele bate medo Eu pede pra vazar Tá com medo Se ela me ver Peça pra voltar Tá com medo Se ela me ver Peça pra voltar Ô Preston Se o atual da minha ex Não me esqueceu Imagina ela Mas imagina ela Se o atual da minha Não me esqueceu Imagina ela Mas imagina ela o quê? Desceu aqui Fechou aqui Subiu ali Vai Fechou aqui Faz com ele de olho Fechado pensando em mim Desceu aqui E subiu ali Fechou aqui Faz com ele de olho Fechado pensando em mim Ironbide Academia Ué O porroço A nova fé Nos paredões Orgulho de ser Porrozinho Vai 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 Nós bota ela pra papar A voz é ruim Não marca a boca Depois chega e posso andar E pede pra beijar na roupa E quer contar a vontade Falando que é pegador Ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Foi? Vai E ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mambou o drafted inteiro E aê, vou cá de pelo Puta beijão da mina que mamou O bom de Deus Vai, vai Isso aqui é forró de orgulho, papai Ó, o pressão A nova fé dos paredão, hein Nós bota ela pra mamar Nós é ruim, não marca a touca Depois chega a emocionar e pede pra beijar na boca E quer contar a vontade, falando que é pegador Aí vou ter que zoar Tu beijão da peste ela mamou Aí vou ter que zoar Tu beijão da peste ela mamou, foi? E aê, boca de pelo Tu tá beijão da mina que mamou O bom de Deus Mas e aê, boca de pelo Tu tá beijão da mina que mamou O bom de Deus E aê, boca de pelo Tu tá beijão da mina que mamou O bom de Deus Mas e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o mundo inteiro Oh, forrózão, forró de orgulho ao vivo Olha a boca dos maridões Aqui tem o orgulho de ser forrózeiro Para meu parceiro apiano da Eletrônica Futuro Correios, concessões, novo vestido jeans, fixaria marugui Aqui é a produção Eu me criei na vaquejada, chapéu de couro de pão Derrubando dois navais, conquistando o coração Todo final de semana eu vou cair na vaquejada Junto com meu alé, vou correr, vou tomar cachaça Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gato Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gato Seu vaqueiro é bom, vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais, conquistando o coração E seu vaqueiro鐘 com o coração E seu vaqueiro é bom, vaqueiro é minha sina Derrubando dois navais, conquistando o coração E seu vaqueiro é bom, e seu vaqueiro é minha sina Derrubando moina e conquistando as meninas Eu me criei na vaquejada, chapéu de corujibão Derrubando moina e conquistando o coração Tanto no final de semana, eu vou pra vaquejada Junto com meu alazão, vou correr, vou tomar cachaça Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gado Vaqueiro campeão, vaqueiro respeitado Sempre chegando em primeiro, em toda festa de gado E ser vaqueiro é bom, vaqueiro é minha sina Acabando moina e conquistando as meninas E ser vaqueiro é bom, e ser vaqueiro é minha sina Derrubando moina e conquistando as meninas E ser vaqueiro é bom, vaqueiro é minha sina Tá derrubando o gol da rota, só fez tanto rato E ser roqueiro é bom, e ser roqueiro é minha sim Tá derrubando o gol da rota, conquistando o amigo Eita forrazão, bora meu parceiro Fábio Castro Da equipe abre e fez chegar Com o SBS lá de São Bernardo Meu mecânico Cristiano, vai, vai Alexandre do Lava Jaltal do Brilho Na série um bar de chopp Bora meu parceiro Joaccelano Da J.B. Distintora de Águas Um beijo, vai Novo estilo jeans e cordeiro os costruzões Oh, lança para as baratas, não tem para a santinha Olha que quando escuta letra, não tem de queda linha Tem desagrezimento, é que eu sou teu fã E faz o quadradinho, posta no Instagram Empina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize e treme, e treme, e treme Empina a bunda e treme, olha pra trás e treme Sensualize e treme, e treme, e treme Fixaria da J.B. Machi que a bunda e mutfa Música E o Lança para as baratas, tropei para a santinha E quando escuta letra, não tem de queda linha Tem desagrezimento, é que eu sou teu fã E faz o quadradinho, posta no Instagram Fala meu parceiro Geraldo Olha que tá virando zonda Esse meu boteco Já não aguento mais Não sei o que fazer Problemas que incomodam Que faz o cara sofrer Mulher tomando toda Discutando no marido Deixa pra resolver Faz sempre que tô no perigo Que tá virando zonda Tá procurando chipe mulher Botando boneco Que tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chipe mulher Botando boneco Olha que tá procurando chipe mulher Botando boneco Que tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chipe mulher Botando taqui 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 No boneco No boneco No boneco 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 Botando boneco Que tá virando zonda Nesse meu boneco Tá procurando chipe mulher Botando boneco Já não aguento mais Não sei o que fazer Problema se incomoda Que faz o cara sofrer Mulher tomando toda Discutando no marido Deixa pra resolver Faz sempre que tô no perigo Que tá virando zonda Nesse meu Tá procurando chipe mulher Botando Olha que tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chipe mulher Botando taqui 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 ta Tá virando Botando boneco 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 Tá procurando chipe mulher Botando boneco Que tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chipe mulher Botando boneco Olha que tá procurando chipe mulher Botando boneco Que tá virando zonda Esse Agora a minha pora é todinha Minha pora tá aqui vai E tá virando zonda Nesse meu Boteco 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 No boneco E tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chipe mulher Botando ta Tá virando Tá virando Tá virando zonda E tá virando zonda Nesse meu boteco E tá virando zonda Nesse meu boteco Tá procurando chipe mulher Lutando boneco Eita forrazão Três alinhamentos Equipe J.G.S.O.M. Mais uma vez forró de orgulho vai mostrar como fazer A mulherada embrasando pra subir e pra descer A novinha de shortinho já mostrou como é que faz Senta no colo do pai E senta no colo do pai E senta no colo do pai Ai, 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 ai O rabetão pra cima O rabetão pra baixo E o papai movimentando Para acertar o Isso aqui é forró de orgulho, orgulho de ser forroseiro A nova febre dos paredões, grava aí jardim produções Mais uma vez forró de orgulho, vai mostrar quanta vez A mulher tá embrasando pra subir e tá E essa pinha de Jorginho já mostrou como é que faz Me senta no colo do pai, me senta no colo do pai Me senta no colo do pai, me senta no colo do pai Com o rabetão pra cima, óbvio, o rabetão pra baixo E o papai movimentando para acertar o O rabetão pra cima, óbvio, o rabetão pra baixo E o papai movimentando para acertar o Grava aí jardim produções, clode CD, Black CD Demi divulgações, tá comigo? Zé Filho Multicópia Brino CD Oh, forrózão! Isso aqui é forró de orgulho, orgulho de ser forroseiro Isso aqui é forró de mameladas e apaixonar, papai Sou do tipo que não fala porque o melhor é fazer Se duvidar eu gosto pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tá certa, fica bomba quando eu terminar novinha Sobinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Boa! E aqui a nossa vibe combina Eu tô ligado que tu pode ser sobinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E aqui a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser sobinha Pode chorar, pode chorar E ele, Gilson Bray É que pedi em Goçom Com o vestido de... Vai! Sou do tipo que não fala porque o melhor é fazer Se duvidar eu gosto pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tá certa, fica bomba quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Boa! E aqui a nossa vibe combina Eu tô ligado que tu pode ser sobinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E aqui a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser sobinha Aristeis importados Equipe Diego Sou da Barada Nova Alto, escola, sertão Para meu parceiro Cici Motos Eita forrazão Academia mais de Linguera do Norte Bruno C.D.S. de Jurem do Norte C.D.S. de Jurem do Norte C.D.S. de Jurem do Norte C.D.S. de Jurem do Norte